É o Elmo! Sim! Vamos começar! Vejam o Elmo dançar! E também o gome comi! Está feliz! A letra U! U, 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 u É a letra U! U, 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 u A letra U! A letra do dia é U! U! Agora vejamos uma palavra que começa com a letra U! U, 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 uva! Oh, letra U! Volta aqui! U, 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 u U, 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 u U, 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 u Uva, u, 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 u Uva é uma palavra que começa com o U! Uva! Você sabe dizer uva? U, 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 u Uva! Agora cante com o Elmo! Todos juntos! Uh, u, 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 u U, 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 u U, 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 u U, 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 u Uva, u, u, u Uva é uma palavra que começa com o U! Uva! Você sabe dizer uva? U, 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 u Uva! U, 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 u A letra U espera! O Come Come viu a letra U? Está ali! Aqui está a letra U! Olá, Uva! Vamos cantar juntos! Uva! Começa com U! Uva é uma palavra que começa com U! Consegue dizer Uva? Uva!